Gênesis, capítulo 43, versículo do 1 ao 34, de volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, volte e compre um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse, o homem nos advertiu severamente, não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não volte à minha presença, a não ser que traga o seu irmão. Israel perguntou, por que que me causaram esse mal contando àquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai. Deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse, Se tem que ser assim, que seja. Coloque alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Leve prata em dobro e devolva a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Pegue também o seu irmão e volte aquele homem, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, o Benjamin, volte com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamin, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamin com eles, disse ao administrador de sua casa, Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe foram ordenados e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, Trouxemos-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjulgar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirija-se ao administrador da casa de José, e lhe disseram à entrada da casa, Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens, E cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fique tranquilos, disse o administrador, não tenha medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu o tesouro em suas bagagens. Porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José. Deu-lhes água para lavar os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iria almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passava e disse em seguida, Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestá-lhe honra. Quando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou, e este, o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apresentou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, Sirva a comida. Serviram a ele, em separado dos seus irmãos e também dos egípcios, que comia com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhava perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamin era cinco vezes maior que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade.